Havendo número regimental presente, sua excelência procurador, do Ministério Público de Contas, eu estou Mário Sérgio Nery de Oliveira e, sob a proteção de Deus, dou por iniciar a 76ª sessão desta Câmara. E, não havendo ato a ser lida, eu passo a pauta de julgamento e começo com um julgamento de processos de 1 a 9 da pauta, sendo de minha relatoria, de forma que solicito, ouvido o novo procurador, julgamento em bloco de todos os processos, a similaridade em julgamentos anteriores, em todos eles, ou seja, do 1º ao 7º são apuração de responsabilidade, o 8º e o 9º são para apuração meramente de incorporação salarial, concernente a reparo junto à Acre Previdência, assim sendo, ouço pela ordem do novo procurador, Mário Sérgio. Estou de acordo, excelência. Procurador, o conselheiro Ronaldo Polanco. De acordo, presidente. A senhora Ana Lu Maria. De acordo, presidente. Agradeço, excelência, e passo a palavra ao procurador, considerando que todos os processos têm já relatorias similares ao longo de talvez umas 20 atas nesse tribunal. Obrigado, excelência. Bom dia a todos. O primeiro processo da pauta, 24.348, se refere a descumprimento da resolução 102 do tribunal por parte do responsável Marciano Bezerra da Silva, que deixou de enviar informações sobre o 13º salário e o salário de dezembro de 2017 e, portanto, a nossa recomendação de aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte. O processo seguinte, 24.657, revela a ausência de inscrição e inscrição intempestiva de informações ao LICOM, digo, em descumprimento da resolução 97 e a questão também de aplicação de multa com base na mesma regência. O processo seguinte, o processo seguinte, revela a ausência de cadastro e inscrição intempestiva de informações ao LICOM, isso implicando o senhor André Luiz Tavares da Cruz Maia, processo 24.409, e, no mesmo sentido, sugerimos a aplicação de multa ao responsável com base no item 2º do artigo 89. O processo de número 4, 24.975, apura a responsabilidade por contratação irregular no âmbito de Sena Madureira, sob responsabilidade do senhor José Raimundo de Souza da Silva. Como outros processos do tipo, propomos multa, débito, embora de pequeno valor, mais multa acessória em cima desse débito, declaração de inabilitação do implicado com base no artigo 91 da lei orgânica da corte, claro que isso, se fosse a ser adotado, deveríamos levar o caso ao plenário da corte, mais envio do assunto ao conhecimento do Ministério Público Estadual. No mesmo sentido, o processo seguinte, exceto, na minha opinião, de envio ao Ministério Público Estadual do caso, mais aplicação de multa, porque descumprimento ao artigo 37, item 2º da Constituição Federal, por contratação sem concurso público, mais o débito que isso acarretou ao município de Sena Madureira, por parte do senhor José Raimundo de Souza da Silva, mais multa acessória em torno desse débito, embora de pequeno valor, e declaração de sua inabilitação com base no artigo 91, se for o caso. Processo número 6, 24.571, percebeu-se que a Prefeitura de Rio Branco cumpre integralmente a lei complementar federal 131, portanto, a doutora Ana Helena opinou porque se comunicasse esse fato à origem, seguido do arquivamento dos autos. Processo 7, descumpre o município de Acrelândia, a Câmara, digo, de Acrelândia, a lei 131, portanto, nossa opinião é que se aplique multa e notifique-se a origem para cumprir integralmente a lei complementar federal número 131. sobre as incorporações do processo 8 e 9 da pauta, nossa opinião é no sentido de que a incorporação é antiga, as incorporações, não houve análise desde que entrou, já faz tempo, nesse tribunal, a incorporação não é matéria sujeita a registro, portanto, a opinião comum é de que se arquive este feito sem apreciação de mérito a falta de análise pela antiguidade do caso, com base no item 6 do artigo 485 do CPC de 2015. São as manifestações. Muito obrigado, Excelência. Assim sendo, eu voto, após toda a manifestação do ministerial, nos processos de número 1, 2 e 3 da pauta, aplicar multa aos senhores Marciano Bezerra da Silva, presidente da Câmara Municipal de Acrelândia à época, Manuel Marcos Carvalho Mesquita, ex-presidente da Câmara Municipal de Rio Branco à época também, e André Luiz Tavares da Cruz Maia, prefeito do município de Senador Guilmar à época, em frações das terminações contidas na resolução de TCA, que é a senhora de barra 2015, artigo 1º e 4º, e 97 de 2015, artigo 5º, no valor de R$ 3.570,00, nos paracada, nos termos da Lei Complementar 38,93, artigo 89, inciso 2, de acordo com o assento regimental TCE nº 102,2000, para recolhimento aos cofres do Estado do Acre no próximo 30 dias, após a notificação deste, e tudo dando ciências ao Tribunal de Contas. No processo 4 e 5 da pauta, aplicar multa ao senhor José Raimundo de Souza da Silva, prefeito do município de Senador Madureira à época, pelas contratações irregulares dos senhores Gilcinaira Damasceno Assef e Valdir de Souza Almeida, no valor de R$ 357,00, nos termos previstos na Lei Complementar 38,93, artigo 89, inciso 2, e com o assento regimental TCE 302, 2015, segundo a Câmara, de 22 de junho ao de 2015. Pequena moto, mas tem que ser aplicada. Agora fique aí para o prosseguimento e a cúmula. No processo de número 6 da pauta, pela notificação da senhora Maria do Socorro Nery Medeiros de Souza, prefeito do município de Rio Branco à época, para conhecimento do que foi apurado. No processo 7 da pauta, aplicar multa ao senhor Marciano Bezerra da Silva, presidente da Câmara Municipal de Acrelande à época, pela infração à Lei Complementar 131,00, de 2009, no valor de R$ 357,00, nos termos previstos na Lei Complementar 38,93, artigo 89, inciso 2, e com o assento regimental TCE 302, 2015, segundo a Câmara, artigo 139, inciso 2, a ser recolhido em favor do Tesouro do Estado do Acre, no prazo de 30 dias de tudo, dando-se a esta cor de contas. Nos processos 8 e 9 da pauta, incorporação salarial dos servidores, como bem citado pelo nobre procurador, dos servidores Francisco Soares da Silva Filho e Maria da Conceição Gabriel Fone da Silva, para arquivamento, notificação e comunicação da decisão aos interessados. Nos processos nº 4 e 5, pela condenação do senhor José Raimundo Souza da Silva, prefeito do município de Sena Madureira à época, ao pagamento de R$ 102,46 e R$ 383,27, decorrentes ao dano causado ao erário público dos juros pagos na sera trabalhista, atualizado monetariamente a crescida de juros de mora. Enfim, pela comunicação do apurado ao doutor Ministério Público Estadual para as providências que cabíveis em razão do que acima foi notificado. Excelências, são os meus votos. e ponho em votação pela ordem, conselheiro Ronald Paulão. Senhor presidente, nome do procurador, conselheiro Analu, eu acompanho os três primeiros votos na aplicação de multa de R$ 3.570,00. No 4 e 5, como já é uma jurisprudência do tribunal, no caso de contratação, apenas a multa de R$ 357,00. E o juro e as outras duas multas que a V. Exª. aplicou, considero, não acompanho o seu entendimento. No mais, acompanho os seus votos. Conselheira Analu Maria. É, da mesma forma, senhor presidente, acompanho o voto. Decidiu-se por maioria nos termos do voto o conselheiro Ronald Paulão, convencido, conselheiro relator, em dois processos da pauta, quanto à apuração de multa. E prossigo, agora, com o processo 10 da pauta, com a palavra, sua excelência, conselheiro Ronald Paulão. Senhor presidente, da mesma forma, depois de ouvir o nobre procurador e a conselheira Analu Gouveia, eu solicito o julgamento em bloco dos processos da ordem da pauta de 10 a 16. Prossiga, excelência, dado o resultado anterior, pode prosseguir. Todos os processos se referem a aposentadorias e reserva remunerada. As pessoas que são beneficiárias são Abélia França de Oliveira, reserva remunerada, da segunda sargenta PM. Os outros são do Aposentadorias, do RB Previdência, do município de Rio Branco. Rosani Israel Lira, Diz Mota Coelho, Maria Monteiro da Silva e José Teixeira da Silva. Relatórios técnicos da 4ª IGCE e o Ministério Público opinou nos autos. São os relatórios, são os relatórios. O senhor se lecionou ao procurador para a sua manifestação. Bom, nessa ordem, seto os processos de número 13 e 14, opinamos pelo reconhecimento da legalidade dos atos de aposentadoria e consequente registro dos mesmos na corte. Em relação ao processo número 13, 131.749, que trata de apurar responsabilidade por descumprimento à resolução 87, neste caso, verificou-se que houve o cumprimento das obrigações em relação ao quinto bimestre de 2018. Neste caso, opinamos simplesmente pelo arquivamento dos autos. No processo 131.060, que apura descumprimento à resolução 97, implica o senhor José Estefan Barbarifilho, prefeito de Porto Valde. Todos eles são aqui da aposentadoria. Não, excelência. Não, não. O dois processos que... A apurar responsabilidade. Ah, está. Então, já estou me posicionando sobre eles e englobando até o número 16. Só esses dois, que são casos de apurar responsabilidade, e os demais estão aptos para o registro. Então, nesses dois casos, o primeiro peço o arquivamento. Eu só solicitei o julgamento dos... Só das aposentadorias? É, os outros não. Então, ok. O 13 e o... E o 14 não. O 14 não. O 14 não separado. Ok. Mas não é o 14 e o 15, não? Não. 13 e o 14. 13 e 14. A porra responsabilidade. Enfim, então, em relação às aposentadorias desse bloco, como já dissemos, estão ok. E opinamos pelo reconhecimento de legalidade e registro. É o parecer. Procídio, excelência. Senhor presidente, o nosso voto também é a mesma opinião ministerial pela legalidade e registro às aposentadorias e encaminhamento de cópias dos feitos para as providências cabíveis ao Instituto de Previdência do Estado do Acre. E ao Instituto de Previdência do município de Rio Branco, porque tem um que é da PM. Notificar as partes interessadas dos resultados do julgamento e, em seguida, arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente. Muito bem. Votação, nova conselheira. Com o relator, senhor presidente. Não voto, disse que o senhor da anividade não esteja no voto. Conselheiro relatou. Agora, continua com os processos no caso. 131, 749, 131, 060, correto? O 113, senhor presidente, é não envio da... É o 13 da pauta. Não envio da folha de pagamento e demais informações necessárias ao acompanhamento das despesas com o pessoal. Aqui é o descumprimento da resolução 102, 2016. Prefeitura de Rodrigues Alves, quinto bimestre. Relatório e autos de citação ocorridos e o Ministério Público opinou nos autos. É o nosso relatório, senhor presidente. Anoal, procurador, para sua manifestação. Este processo foi aberto para responsabilização por eventual descumprimento da resolução 87, mas o que se viu é que não houve descumprimento naquele período. Razão porque simplesmente pedimos o arquivamento destes autos. Retorno, relator. Senhor presidente, o nosso entendimento é o mesmo do parecer ministerial e pela notificação da origem para observar nas próximas edições da espécie a obrigatoriedade do cumprimento da resolução citada. E logo em seguida pelo arquivamento. É o nosso voto, senhor presidente. É votação pela ordem de conselheira Analo Maria. Com o relator, senhor presidente. Com o pai e voto, decidiu sua unanimidade no extremo do voto, conselheiro relator. Agora, com o processo 17 da pauta, a palavra da conselheira Analo Maria. Eu estou no 14 ainda, senhor presidente. Desculpe-me, então, deixe-me ver. Pensei que a vossa excelência tinha passado esse processo já. Não. Então, peço desculpas e prossiga. Pensei que a pura responsabilidade seria os dois em... A pura responsabilidade do gestor pelo descumprimento do artigo 5ª, resolução 97 do LICOM. Relatórios... Está certo. Todos foram citados nos autos e o Ministério Público também opinou. A sua excelência, senhor procurador, passou a manifestação. Nesse caso, apurou a instrução que houve descumprimento. A resolução 97... houve um quadro aqui demonstrando que houve ausência de inscrições e inscrições intempestivas. Razão porque opinou a instrução pela aplicação de multa com o que concordamos, implicando o prefeito Portovaldo, senhor José Estefan Barbarifílio, e com base no item 2º do artigo 89. E ainda, sua notificação para que promova a inserção dos dados faltantes e cumpra pontualmente a citada resolução. É a opinião. Retor, nosso excelência relator, para o seu voto. Senhor presidente, como já tinha acompanhado o seu voto anterior, também acompanho a aplicação de multa, solidária ao senhor José Estefaní Barbarifílio e o senhor José Costa de Cavalho, pregoeiro. Flávio e o senhor Flávio Gonçalves Borges, presidente, no valor de 3.570 reais, que foi o que a vossa excelência aplicou, e no valor a ser recolhido aos costos da Fazenda Estadual no prazo de 30 dias, com a devida comprovação de seu pagamento perante o TCE. Pela notificação da origem para que no prazo máximo de 30 dias insira as informações com seus respectivos anexos no portal de licitações LICOM. Pela notificação também da origem para observar nas próximas edições da espécie o cumprimento da Resolução 97 sobre pena de responsabilidade. Logo em seguida, pelo arquivamento, senhor. É o nosso entendimento. Votação pela ordem do conselheiro Nalu Maria. Com o relator, senhor presidente. Com o voto e, assim sendo, agora, com a palavra do nobre conselheiro Nalu Maria. Processo 13163. Obrigada, senhor presidente. Um prazer tê-lo aqui sempre, doutor Mário, conselheiro Polanco, a disse. Os três primeiros processos que são de previdência, senhor presidente, eu vou retirá-los e, conforme deliberação, vou instruir os dois últimos em bloco. prosseguir, excelência. Os dois, os últimos processos se referem ao não cumprimento da Resolução 87 e de 2013, todos dois devidamente instruídos pelo nosso Ministério Público, o do Fundo da Saúde do Bujari foi o doutor Sérgio Cunha Mendonça e, no caso, do município, Fundo Municipal de Saúde do município do Bujari, doutor Mário Sérgio Neri. São os relatórios, senhor presidente. Palavra, sua excelência, procurador Mário Sérgio para a sua manifestação. Obrigado, excelência. Como já relatado, o primeiro processo dessa ordem, o de número 20, se refere ao Fundo Municipal de Saúde do Bujari e o outro, em relação à Prefeitura, cujas informações em descumprimento à Resolução 87 não foram enviadas à Corte. Por essa razão, em ambos os casos, opinamos pela aplicação de multa com base no item 2º do artigo 89 da Lei Orgânica da Corte ao senhor Romualdo de Souza Araújo, atual prefeito. São os pareceres. Retorno à sua excelência para o senhor João. É o mesmo voto, senhor presidente. Nos dois casos, aplicação de multa de 3.570 ao senhor Romualdo de Souza Araújo, prefeito do Bujari. É determinação que o mesmo observe as obrigações previstas na Resolução 87 sobre pena de responsabilidade nos termos do artigo 19 da mencionada norma e após as formalidades de estilo, remessa dos autos ao arquivo. São os votos, senhor presidente. Em votação pela ordem, o conselheiro Ronald Palanco. Acompanhe o voto. Acompanhe o voto e a decidição de uma idade por unanimidade nos termos do voto da conselheira relatora. Não havendo mais processo para julgamento na pauta, nem expediente a ser lido, eu passo a palavra à sua excelência, procurador Mário Sérgio, para suas considerações. Excelência, eu só queria cumprimentar os presentes da corte e fazer o registro de aniversário do colega Sérgio Cunha Mendonça ontem, 21 de maio, e mandar daqui um abraço à sua excelência e votos de saúde, paz e prosperidade. Quero que crie de ser excelência. Muito obrigado. Nobre conselheiro Ronald Palanco. Da mesma forma, senhor presidente, eu faço minhas palavras do nobre procurador, dando os parabéns ao nosso amigo e procurador Sérgio. do nobre procurador Mário Sérgio Cunha Mendonça, do nosso querido Sérgio, e cumprimentar a todos em nome do senhor. Muito obrigado, e da mesma forma, um grande abraço ao grande cidadão Sérgio Cunha Mendonça, nosso querido, dileto amigo, pela sua eficiência, pela sua eficácia, pela pessoa que é, desejar, agradecer a todos pela presença e pela excepcional sessão de hoje, e convocar outra para dia e hora regimental. Mário Sérgio Cunha Mendonça